Eu sou o Wagner Schwartz, trabalho com dança e literatura e queria mandar um abraço para quem está assistindo o Câmera Mundi. Câmera Mundi É uma honra para mim estar aqui, 30 anos, né? Já tive muitas vezes nesse festival, acho que a história da Companhia de Dança Deborah Coker esbarra com a história desse festival. E é uma história importante de experimentar, de provocar, de investigar de que é arte, que é cultura, tudo isso junto, dança, teatro, cinema, música, tecnologia. A sua Companhia começou em 94, né? Bem junto com o festival. Bem junto, exatamente. O festival tem 30 anos, a gente tem 28 anos. Deborah, vamos falar dessa cura, desse espetáculo lá, começou lá em 2018. Me conta um pouquinho dessa história, desse trajeto. Na verdade, essa investigação, esse espetáculo já começa antes, né? Logo depois de Cão Sem Plumas, principalmente que é um espetáculo que fala sobre o inadmissível, eu começo a... o que que é? Eu preciso... a cura tem que existir, a cura tem que existir. Como é que eu faço? E aí, no início de 2018, Stephen Hawking morre. E aí eu falei, caramba, esse cara encontrou a cura do que não tem cura. Isso é uma afirmação muito importante, porque se você não cura o plano físico, você pode curar o emocional. Se você não cura o emocional, o intelectual. Se não, o intelectual, o espiritual. Então, né, o Stephen Hawking dribla o diagnóstico, dribla a doença. E tem 50 anos criativos, iluminados e geniais. Eu falei, é isso. E aí eu fui buscar saberes, fui buscar povos, culturas, religiões. Fiz uma ponte entre a fé e a ciência. E é isso, esse é o cura. Essa parceria com o Newton Bonder e com o Carlinhos Brown, é a primeira vez que você trabalha com eles? Já se conheciam? A gente já se conhecia, já conhecia o Carlinhos Brown há muito tempo. Já conheci o Bonder também há muito tempo. Eu tinha participado do filme do Bonder, A Alma e Moral, né? Que foi exatamente um ano antes. Mas foi um processo muito profundo, né? Porque a gente tinha uma questão pessoal, junto, uma história com o meu neto. E junto tinha uma investigação dessa busca de cura, né? De canções, de textos, textos religiosos, textos culturais, né? Textos que fazem parte do conhecimento, de saberes da nossa existência. Então, foi muito bacana. E o Carlinhos eu também já conheço há muito tempo. E aí é isso. Aí é um encontro bem potente da gente. Potente, né? Carlinhos é potente. Quem for assistir você, o que pode esperar? O que o público pode esperar da cura? Esse é um espetáculo intenso, profundo. Eu percebo, eu tenho escutado, né? A gente tem se apresentado bastante. As pessoas se impactam, elas conectam cada uma à sua história. Ao seu luto, à sua ausência, à sua dor, né? Ele é um espetáculo que fala sobre dor e alegria, sobre grito e silêncio, né? Sobre cura e doença. Então, essa dualidade está muito forte. Mas a gente caminha com a fé, com a alegria. Então, acho que a gente chega, sai banhado o dia. Sai abençoado. Abençoado. Você vai estar se apresentando hoje ou amanhã? Não, amanhã. Amanhã e depois de amanhã, dia 30 e 31, no Guairão. Imperdível. Todos convidadíssimos. Todos convidadíssimos. Galera, venham assistir. Venham dançar e cantar a nossa cura. Deborah, obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri